O meu amigo King me desafiou a não gastar Robux em nenhum jogo do Roblox O que é uma tarefa muito difícil pra mim Até o final desse vídeo eu não posso gastar um Robux sequer Se eu gastar Robux, eu perco o desafio Deixa o gostei no vídeo, se inscreve se você é novo, bora lá Vocês sabem que quando fala pra não gastar Robux é praticamente impossível pra mim Tenho que tentar zerar não gastando Passando aqui pro próximo mundo Cara, isso me atenta demais Porque olha só, tem um pet aqui que ele é muito bonito E ele custa só 149 Mas vamos tentar não gastar, né? Eu tenho que chegar até lá no final sem gastar Não sei se eu vou conseguir, mas eu começo aqui com essa bola E aí eu tenho que ir, né? Tenho que coletar essas madeiras Toda vez que eu coleto, vai aumentar os meus blocos E assim a bola fica gigantesca Já coletei bastante bloco E aí eu tenho algumas coisas pra tá destruindo Um castelo de um de força Pronto, já destruí Vou destruir agora o outro castelo Já ganhei outra vitória Outro castelo Já ganhei outra vitória Outro castelo Puf! Outra vitória E toda vez o castelo vai ficando cada vez mais forte 26 34 75 E... Não conseguimos chegar até o final Porque eu não tinha bloco suficiente Aqui em cima tá mostrando o tanto de bloco que eu tenho Eu acho que eu preciso de tipo uns 300 blocos Eu não aguento, velho Isso tá demorando demais Pelo menos um pet grátis eu consigo pegar, né? O quê? Jogar um dia inteiro 24 horas? Ah não, cara Eu não consigo aceitar uma coisa dessa, não Como é que vocês conseguem jogar jogos sem gastar homebooks? Essa bola tá muito lenta, velho Olha isso, muito devagar Eu vi que tem uma Game Pass aqui que aumenta a velocidade Duas vezes mais rápido Três vezes mais rápido Só que eu não posso comprar nenhum tipo de Game Pass Porque olha isso, cara É muito devagar Ah, eu não consigo, cara É muito difícil Tá, mas pelo menos eu não consegui chegar no final de novo Mas pelo menos agora eu já tenho vitória suficiente Pra comprar nosso primeiro egg Vamos ver o que vai vir E... Comum! É por isso que eu falo Essas Game Pass de sorte, super sorte Iria me ajudar bastante Só umazinha, por favor Não! O que adianta ter Roblox infinito se eu não posso gastar? Mas agora que eu já tenho um pet Eu acho que eu vou conseguir muito mais força E vamos ver, ó Agora eu tô ganhando 1.79 Em vez de ganhar 1 É, tá melhorando, né? Acabou de chegar o maluco E ele tem uma bola gigantesca Comparado a minha, não é nada Olha isso A minha é essa daqui A dele é essa Esse cara com certeza deve ter gastado Robux É, se bem que eu não vou julgar muito pela aparência Mas olhando pela skin dele Eu acho que ele não gastou muita coisa, não Já peguei aqui 300 blocos Eu acho que vai ser o suficiente Já quebrei a primeira torre Vamos quebrar a segunda Com essa bola super lenta Quebra uma segunda A terceira já foi também E agora a gente vai quebrar a quarta Vambora, velho Eu tenho que chegar até lá no final É lá embaixo, tá? Eu acho que os blocos que eu tenho Vai ser suficiente 34 blocos 75 Ih Faltou! Meu Deus, faltou muito pouco Ah! Eu não aguento mais Eu não aguento mais, não Eu não vou conseguir Eu vou comprar 2x material, cara Não tem como, não Ah, eu não consigo, velho Eu não consigo Agora sim Olha a diferença Eu tava conseguindo um só Agora eu consigo 3,59 Olha a diferença Caramba, velho Agora sim, hein Eu acho que eu consigo chegar lá até o final Vamos gastar mais Vamos comprar 3 vezes mais velocidade 250 Eu acho que é muito barato Ó, comprei, hein Vamos ver Ficou mais rápido? Eu acho que ficou bem mais rápido, hein Ó Puf! É o que eu falei, rapaz Eu já fiz um rebirth Agora eu preciso fazer outro Eu só precisava de 50 vitórias Já tenho bastante Vou clicar aqui e já foi Agora, outra coisa que eu preciso É conseguir 10x Pra fazer isso Eu só venho aqui Compro mais barato E aí vai contar Mas antes, né Eu preciso pegar aqui Algumas vitórias pra tá comprando Senão eu não tenho dinheiro Eu perdi o desafio Agora eu vou tá comprando Uma Game Pass Que vai abrir 8x A cada clique pra mim Exatamente Estamos abrindo 8x Finalmente Agora a gente pode passar Pro próximo mundo O mundo do deserto Só que esse mundo do deserto Ele já é um pouco mais forte Olha, antes era 1 Agora é 15 E a bola também mudou, né Ficou uma bola meio que desértica De areia Vamos tentar destruir Essa primeira torre aqui De 15 de força E foi Agora o próximo é 20 E foi também Eu não tenho força pra destruir Acabou O próximo mundo é jungle Só que eu preciso de 5 rebirth Tá bem lento pra farmar Tenho que pegar essas pedras Esses cactos Já farmei mil de bloco Vamos ver agora Se vai ser o suficiente Pra chegar até o final desse mundo Foi 2 3 4 5 Eita caramba Tamo muito fraco Eu acho que eu preciso pegar Um pet de Robux Vamos comprar esse pet De 198 Já comprei aqui E agora sim Vamos ver o que que tem Pegamos o rei cacto Que vai aumentar a nossa força Em 12 vezes Equipos melhores E olha só que pet lindo Ele é um cacto voador Vamos ver quanto que eu vou ganhar 100 Antes eu tava ganhando só 15 30 Agora eu ganho 100 Vamos testar agora Pra ver se eu vou conseguir Zerar essa área Já foi 15 20 35 65 145 230 425 560 Mil E Conseguimos Mano não conseguimos Caramba velho Eu preciso farmar 10 mil blocos Pra zerar essa área Caramba Desse cara é diferente Ele tem uma bola diferente Eu acho que são as skins né A gente paga gemas Ou paga Robux Vou pagar gemas aqui Olha só velho Agora pegamos aquela lá Olha que bonita que ela é Nossa Caramba Olha o tamanho da bola desse maluco Dessa vez eu vou conseguir zerar essa área Não importa Quebrou 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 Puf Conseguimos Aê rapaz Conseguimos zerar essa área Vamos agora pra próxima Já tenho 3 rebirth Agora eu preciso de mais 2 Já vou fazer aqui o rebirth Já foi Já tamo com 4 Falta só 1 Mais um rebirth E foi Concluímos 5 rebirth Agora eu preciso abrir mais 10 eggs Pra passar pra jungle Eu comprei a game pass de abrir 8 eggs Eita Caramba Tá claro hein Ô inflação Já que eu tô com dificuldade de ganhar vitórias Eu vou tá comprando agora o dobro de vitórias Por 250 E se antes eu ganhava 10 de vitória Vou ganhar 20 Tô com 8 mil vitórias Vamos ver quanto que eu vou terminar Quando finalizar essa partida De 8 mil foi pra 17 mil Agora vamos ver se eu consigo comprar 8 E foi Aê rapaz Falta só 2 ali agora Comprar 1 E agora compra mais 1 Desbloqueamos a jungle Agora sim Tem até um maluco aqui Ele já tá com uma bola diferente Eu tenho que pegar essa bola também Na verdade Vou tentar pegar uma de robux Porque olha como é que é diferente Só custa 50 Muito barato Já equipei ela Dá uma olhada É uma bola onde tem algumas árvores coladas nela E é uma jungle né Então vamos coletar tudo aqui E olha só como é que é o desafiante Não é mais uma torre É um treco doido Vamos tentar destruir esse treco Que parece que é um totem Já destruímos o primeiro Vamos destruir o segundo Agora o terceiro Eu não sei se eu vou tá conseguindo chegar até o final Vamos testar Olha como é que o totem mudou Vamos conseguimos Não não conseguimos Era 22 mil pra conseguir ganhar Preciso coletar 50 mil blocos Pra tentar zerar essa área Pra tá ajudando a gente Eu vou comprar o pet de urbux da jungle 198 de graça O bichão dominos que lindo O pet de urbux da área antiga Só multiplicava 12 O novo multiplica 20 E olha só os meus dois pets de urbux Como é que eles são lindos Um dominos E aqui um cacto voador Eu tava ganhando só 100 Agora eu ganho 1500 793 Já tô com 60 mil blocos Vamos tentar agora finalizar essa área O meu objetivo é conseguir zerar o jogo Já foi 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 E pronto Conseguimos zerar Estou com 136 mil vitórias Já dá literalmente Pra comprar o melhor egg dessa área Já compramos Nossa Esse pet é bonito Mas ele só multiplica 9 vezes Eu preciso de 8 rebirth Pra passar pra próxima área Vamos fazer aqui Já fiz aqui Já fiz aqui mais um né 6 Agora falta 2 Vou fazer o próximo rebirth E já foi Falta só mais um rebirth Pra gente Vamos lá 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Último rebirth Pra passar pra próxima área E já foi 8 barra 8 Agora a gente só precisa abrir 9 egg O egg mais barato dessa área Custa 65 mil É muito Eu vou ter que farmar bastante Pra desbloquear a próxima área Caramba velho Vai ser meio complicado Mas vamos lá né O VIP Tá custando 450 Vamos comprar Porque ele também vai me dar Mais vitórias Já comprei Ele vai aumentar 1.25 E vai me dar um pet OP Vamos ver se esse pet é OP mesmo E não é OP Coisa nenhuma Só dá 9 vezes Uaaah Lixo Pet cocô cara Pensei que ia ser um pet mó top Que lixo Jogo ladrão Comprando 8 já Pra zerar essa área Já foi Falta só mais um ali Vamos vir aqui Comprar o último E vambora Chegamos aqui na área de doce Vamos ver o que que tem de diferente aqui Olha só Já é 1.500 Caramba Essa área é louca hein Ó E a próxima área Ó Ó Área de lava É muito fácil passar de área nesse jogo Vamos fazer aqui o próximo Rebirth 8 9 10 11 12 4 Rebirth a gente precisa Vamos fazer aqui o primeiro Já foi pra 9 Agora a gente precisa só de mais 3 Pra ajudar a gente Óbvio que eu vou tá comprando o de Robux dessa área Eu sempre compro os de Robux Porque já avança pra caramba Já pegamos Lendário Antes o multiplicador da área antiga era 20 Agora é 30 Equipos melhores Tô com 3 pets de Robux Equipado Olha que top E o chat só dá É ó O Marcelo comprou um lendário Cactus Um lendário Jungle God Um lendário Cloudfair Só que não adianta né Eu também tenho que comprar aqui uma Coisinha melhor né Vamos equipar Dá uma olhada Ó a bola Rapaz Muito top Vamos pegar aqui ó 300 mil Eu acho que já vai ser o suficiente Já peguei 300 mil Agora vamos tentar zerar essa área de doce É uma área onde todas as árvores são coloridas E tem uma rosquinha gigante é Primeiro desafiante é uma rosquinha gigante Vamos ver qual que é o próximo É um bolinho de cupcake Vamos derrotar o bolinho de cupcake Já ganhamos Nossa velho Eu acho que não ganhamos Faltou vitória Já dá pra me pegar o melhor egg dessa área Vamos clicar aqui pra tá abrindo esse sorvetão E olha que pet louco véi Cadê ele? Cadê ele? Equipos melhores Quatroze vezes Já é melhor que meu cacto de robux Fazendo aqui o próximo rebuff Agora falta dois pra gente passar pra outra área Vambora Eu quero zerar essa bodega Eu não sei quantas áreas tem nesse jogo Mas eu acho que eu vou conseguir zerar Mais um rebuff Foi Falta um Nossa mas agora eu tenho que abrir 60 egg E o dificuldade Tá ficando em abrir egg Caramba A próxima área ela custa 29 pet O problema é que esse pet aqui ele tá muito caro Mas vamos tentar aqui abrir 8 E olha só Tá falando que eu não tenho espaço no inventário Vamos deletar Abre aqui 8 Falta mais alguns Tá enchendo Mas ainda falta mais Vamos abrir aqui mais 8 Tá faltando mais ainda Vem aqui Abre mais 8 E acabou meu dinheiro Caramba Até gasta no robux Esse jogo é difícil Caraca Eu não aguento mais comer Aboblura Abre mais 8 Caramba cara Ainda falta 5 Mas eu acho que dessa vez Vai Foi Caramba Pegamos um lendário Esse lendário ele multiplica 15 vezes Vamos equipar aqui Eu não tô cansado de comer abóbora Chegamos agora no mundo de lava E olha só 30 mil pra derrotar isso aqui Ainda tem o mundo de neve O mundo de Atlantis E o último ali Se eu tô vendo É o mundo de magia Que fica lá embaixo Provavelmente Esses são os últimos mundos Vamos fazer o seguinte Tenho que farmar bastante Pra zerar Mas dessa vez Vamos fazer isso bem mais rápido Cá estamos aqui Para zerar esse jogo Eu já comprei Todas as game pass Provavelmente Eu consiga Vamos tentar Eu vi que tenho que fazer alguns rebirth Mas eu tive outra estratégia Eu resolvi fazer o que? Juntar bastante vitória E gastar com isso daqui Tem ali 63 eggs Que eu já abri E preciso de 80 A estratégia que eu fiz Foi juntar dinheiro Em vez de eu vir aqui Já fazer rebirth Eu venho aqui E abro 8 eggs É não dá Porque eu não tenho dinheiro Tá muito complicado Conseguir dinheiro Então eu tive uma ideia Muito brilhante De comprar o dobro de vitória Porque ia ajudar bastante a gente Era só 50 rubus Então depois de eu ter comprado Eu fui logo farmar bastante Pra conseguir muito bloco Outra ideia que eu tive Também foi comprar o dobro de material Porque só custava 50 Então eu já comprei esses dois potes Já usei os dois ao mesmo tempo Com a game pass de dobro de material E com a poção Iria me ajudar 4 vezes mais A conseguir o que eu queria Beleza Tamo aqui então Vamos fazer o seguinte Vamos lá Eu tenho aqui Aqui ó Tô aqui com essa bolinha Eu só preciso chegar até o final O objetivo é esse Esse mundo aqui Ele é muito complicado Porque ó Só o primeiro obstáculo Já é 30 mil O próximo já é 40 E assim Toda vez que a gente passa Pelo obstáculo Vai diminuindo aqui em cima Eu já tô com 500 200 Tá vendo? Realmente Esse mundo é muito complicado Ele aqui Eu acho que eu vou precisar De sei lá Uns 10 milhões de bloco O que tá muito complicado Pra conseguir Porque sei lá né Acho que tá difícil Porque eu não tenho um pet Eu tive a brilhante ideia De comprar um egg Do mais forte dessa área Que me deu um pet de lá Tá eu tô aqui com ele Ele multiplica 25 vezes O que é bastante Vou equipar aqui os melhores E ele já tá aqui ó Eu tive outra ideia Eu vou comprar essa Game Pass Que é o dobro de pet equipados E aí vai multiplicar Muito mais rápido O tanto que eu preciso 150 Vamos vir aqui agora em pets E vamos equipar os melhores Tá tudo do top Tudo do top 5 pet equipados Agora basicamente Eu tô ganhando Muito mais material Porque eu tô com o dobro de boost Com 5 pets Com todas as Game Pass Então com certeza Eu vou conseguir bastante Nessa hora que eu tava gravando esse vídeo Eu fui literalmente testar Pra ver se um milhão de bloco Era o suficiente Eu realmente tava na esperança Que eu iria conseguir Finalizar aquela área do mapa Mas eu acho que não É muito mais difícil Do que eu pensei Eu vou comprar outro pet Aqui ó Já voltei Vamos lá Eu peguei o de 70% Então eu vou tentar pegar aqui agora Não dá Não dá Pera aí Eu tenho que tirar os pets Pronto Agora vamos abrir 8 aqui Eu tô pegando 8 do mais forte do jogo E veio um bom Veio aqui ó De 29 Vamos equipar os melhores agora E olha só Os de Robux que eu tinha comprado lá no início Não vale mais nada Agora é tudo 25 E olha só como é que eles é bonitão Caramba eles é lindos hein Depois aí no vídeo Eu fui farmar bastante Porque eu precisava de muito material mesmo Eu tava em torno de 3 milhões de material Pra conseguir finalizar a área de lava É bastante material Mas é o que eu tava precisando Então eu fui aí Fiquei farmando Pronto Aqui ó Peguei 3 milhões Vamos tentar agora de novo Pela quarta vez Eu acho Vamos pegar isso aqui primeiro de 30 O objetivo aqui é chegar até ali no final E sem perder E passar tudo Olha só Eu tô com 3 milhões de bloco 3 milhões Vamos ter ó 70 mil 130 E os meus blocos só tá diminuindo Mas eu acho que vai ser suficiente 850 1 milhão Meu Deus é muito grande essa área cara Não dá Eu acho que pra zerar essa área São 10 milhões mesmo de blocos Pra conseguir Porque é inacreditável Mas pelo menos eu consegui bastante Eu acho que dá pra comprar 8 É Agora eu já liberei ali ó Já liberei a área de neve Agora eu só preciso fazer aqui alguns rebirths De 12, 13, 14, 15, 16 4 rebirths Eu acho que não vai ser muito difícil não É Eu acho só Nessa hora aí eu precisava farmar algumas vitórias Na verdade só 140 Então depois de passar daqueles 2 pilares Eu consegui fazer o rebirth E aí eu vi que eu precisava de 200 mil O que também tava muito fácil Não precisava necessariamente chegar até lá no final Pra conseguir fazer isso Só precisava passar por 2 pilastras E aí eu consegui as vitórias necessárias Igual tá mostrando aí no vídeo Aí eu já fiz o outro rebirth Faltando só 2 Pra gente conseguir passar pra área de neve Aí agora eu liberei aqui a área de neve Chegamos aqui Ah cara Eu acho que a gente tá quase zerando Mas eu acho que não vai dar tempo nesse vídeo aqui não Ó lá ó Tá vendo? Ah não cara Eu vou ter que tentar zerar nesse vídeo Não é possível Eu vou ter que tentar Eu não vou conseguir sair desse vídeo aqui Sem conseguir zerar esse jogo não Vamos comprar mais um aqui de Robux Vai 198 Tá baratinho Tá baratinho Vamos comprar aqui ó 198 Mais um petzão dessa área nova Pegamos aqui ele Agora eu vou vir em pets E vamos ver ó 65 a força dele É muito forte Agora sim né Eu acho que eu vou conseguir zerar muito fácil Nessa hora aí eu decidi Que eu não ia chegar até o final de toda a área Não precisava derrotar todos ali os meus objetivos Passando do primeiro objetivo Eu já consegui a vitória suficiente Pra fazer o rebirth Igual tá mostrando aí no vídeo E aí eu simplesmente farmava ali um pouquinho E aí direto ia lá pra negócio de objetivos E aí simplesmente passava pelo primeiro objetivo ali E já conseguia as vitórias necessárias Depois de conseguir a vitória necessária Só fazer o rebirth e pronto Entendeu? Olha só Tá aí no vídeo mostrando Já foi Acabei de conseguir 20 rebirth Agora eu só preciso abrir aqui 20 eggs O que é o mais complicado Fazer rebirth é bem fácil O difícil mesmo é só conseguir esses eggs Porque fica caro E aqui ó Tá custando quanto? 1 milhão? Não 10 milhões cada um O que é bastante coisa E vocês tão vendo né Eu vou ter que conseguir 20 agora Depois de muito tempo Eu consegui vitórias o suficiente Pra comprar mais 8 eggs Vamos comprar aqui Demorou bastante Eu acho que uns 20 minutos E mesmo com todas as Game Passes Pegamos o lendário mais top O Big Snowman A gente pegou o Big Snowman Caramba 1% Nem essa sorte toda Eu tô no Pet Simulator E aqui eu consegui O Big Man de 1% Cê é doido né? Tá faltando mais conta ali Não consigo comprar esse aqui Também não tem o espaço Caramba Tá difícil jogar esse jogo Tá calma Vamos lá Abre mais aqui Só falta mais 2 Só falta mais 2 Pelo amor de Deus Eu não aguento mais jogar esse jogo Eu não aguento mais Falta só mais 1 Só mais 1 Eu acho que eu consegui Acabou né? Meu Deus Não acabou Agora acabou Finalmente Conseguimos passar Para o próximo mundo Vamos ver do que se trata E eu pensei que era a última área Mas não Ainda tem o mundo do céu Ainda tem o mundo do céu E provavelmente o mundo do céu É o último mundo Mas eu não tenho certeza disso Então Pô velho Não tem condição não E olha que área maluca Tem ali o Misteroy Bem ali Deixa eu fazer o seguinte Então Tem esse cara aqui Que que é isso velho O cara é um Poseidon Isso aqui é um Poseidon Você tá ficando louco E olha essa área velho Olha essa área Você é louco Eu vou ter que conseguir 50 pets E cada pet custa quanto? 42 milhões Você tá maluco cara Esse jogo tá querendo que eu fique escravizado né? Olha essa bola Mas pelo menos essa bola aqui é da hora Vamos ver as skins 25 gemas A gente pega essa bola aqui ó Que dá 2.2 Ao menos é só .2 Não vale muita coisa não Mas já passamos do primeiro Segundo não vai passar não Top pra caramba Top pra caramba Esse jogo aqui ele é muito louco Eu fui tentar resetar no resetor Tem como comprar um overboard Mas só 50 gemas Não tem como eu comprar gemas Caramba Eu tô voltando aqui por início E olha só A minha bola tá ficando gigantesca Porque quanto mais eu volto pra trás Mais a bola fica gigante né? Porque ele vai se adaptando à área Que loucura rapaz Deixa eu ver aqui nos upgrades Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas tem como eu comprar um upgrade Que ele vai me dar mais um pet equipped Mas custa 500 Aí complicou rapaz Tem até 3 desse jogo Ô louco Vamos vir aqui ó Nesse primeiro mundo Onde a bola fica Ah cara não gostei não Gostei não A minha bola ficou maior naquele outro ali Oxi Sai daí cara Eu quero voltar Eu quero ficar gigante Ó o rio de lá Rio de mel Aí ó Chegamos aqui nesse mundo Olha como é que ficou top Solta até um brilho rapaz É louco demais Enfim Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto Fiquem todos com o dejo De novo a vocês E tchau